DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Vai sentando, sentando Jogando a xereca, DJ Paulinho que tá bancando Sentando, sentando Joga tchapa pros vagabundo que é os cara que tá bancando Sentando, sentando, vai sentando, sentando Jogando, sentando, sentando, vai sentando, sentando Oi vou descendo caxaninha, tu soca, soca sua pica Vou descendo caxaninha, tu bota, bota só Oi vou descendo caxaninha, tu bota, tu bota a pica Dando tapa na minha cara, botando na pepequinha DJ Paulinho tá no comando, eu sei que você gosta DJ Paulinho tá no comando, eu sei que você gosta Sai aquecendo caxaninha, caxaninha, caxaninha Vai sentando aqui de frente, vem sentando DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né?